É M3, né? M3. Um casal novo na cidade, que felicidade. Qual você quer que tire primeiro? Pode ser qualquer um. Tá. Que dia você estava sabendo desse casal? Coronel, chega uma hora que o coração do homem é laçado, né, velho? Ele sossega, fica de boa, não faz mais nada. Ah, você está cantando aquela velha música. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Ela é boa. Coronel, nem te conta. Vem cá, vem cá, vida. Dá um cheiro aqui, ó. Vida? Ih, rapaz. Chamou de puta merda. Chamou de vida. Deixa eu ver o negócio dos carros. Chamou de vida porque o negócio está pegado, tá? Pega o primeiro carro ali só para tirar da vaga para tirar o outro. A gente se vê, hein, Coronel, seu cu. Tchau, Coronel. Como é? Falei errado sem querer, velho. Meu Deus do céu. Nossa, olha como é que vem o homem rosnando. Corre, Geraldo.